Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Estimados peregrinos que nos reunimos aqui na Capelinha das Aparições para a oração do Terço desta tarde, uma saudação fraterna, uma palavra também de saúde e de bênção para todos aqueles que vão de viagem, todos aqueles que se encontram doentes, isolados e nos acompanham pelos diversos meios de comunicação social, a Paróquia de Monte Abraão, no Patriarcado de Lisboa, a todos saúde. Estamos na segunda semana da Páscoa e meditamos nos mistérios gozosos do Rosário. No primeiro mistério, contemplamos a anunciação do Anjo à Nossa Senhora. Maria disse então, eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Em São Lucas, a Páscoa de Jesus, que é todo o seu percurso pelo mundo, no nosso mundo, mas também no seu mundo, começa com o Anjo a dizer a Maria que não tenha medo, que por ela ser mãe do Criador. Criador, criar é o mais profundo ato de amor, em que tudo é possível, em que tudo é dado, em que cada um quer pedir a tarefa que ela mesmo pode testemunhar. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó Vosso, que é a vida da Páscoa, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, ó cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, ó cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, ó cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, ó cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, ó cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, ó cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, oh cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, oh cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, oh cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, oh cheia de graça, o Senhor é convosco Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, oh cheia de graça, o Senhor é convosco Ó Maria concebida sem pecado Glória ao Pai, oh cheia de graça, o Senhor é convosco O meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Glória ao Pai, oh cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, oh cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Estende-te os braços a Maria Aquele que é a porta do céu Glória ao Pai, oh cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, oh cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres No segundo mistério, contemplamos a visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa Para a montanha, a uma cidade da Judeia Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel Quando Isabel ouviu a saudação de Maria O menino saltou-lhe de alegria no seio E Isabel ficou cheia do Espírito Santo A Páscoa, segundo Lucas nos conta Aproxima-se do seu fim Quando perante o vazio absoluto da humana carne de Cristo Algo parecido com o anjo diz às mulheres piadosas Que o medo que se instalou De que aquele que ali buscam já não está ali Pois era preciso que se cumprisse a promessa Em si, esta morte teve a transformação da vida Pai nosso, os teus nos céus Santificado seja o vosso Senhor Venha a nós o vosso rei Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Rogai por nós os pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Maria, Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Maria, Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Rogai por nós os pecadores Amém Maria, Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e benditações de nós e deus mulheres, e benditações de nós e deus mulheres, e benditações de nós e deus mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e benditações de nós e deus mulheres, 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 e benditações de nós e deus por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e aos Espíritos. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisarem. Ele oferece por Suas mãos o Filho, antes da aurora gerava. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois nós entre as mulheres. No terceiro mistério, contemplamos o nascimento de Jesus em Belém. O anjo disse-lhes, não temais, Pois anuncio-vos uma grande alegria que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, Nasceu-vos um Salvador que é um Sias, Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um menino envolto em panos E deitado numa manjedoura. A Páscoa de Cristo ocorre, sim, Entre os atos de esperança, Entre os atos de esperança que Deus deposita na humanidade E que lhe pede ajuda para ser o seu sinal prodigioso. Pedro, o frágil apóstolo que na sua fragilidade Sempre sente incapaz de seguir o Senhor ressuscitado Para dar sentido às suas fragilidades Faz sempre o seu ato de confiança no Senhor, seu Deus. Pai nosso que estáis nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O nosso que estáis nos céus, O nosso que estáis nos céus, Assim no nosso que estáis nos céus, O nosso que estáis nos céus, Amém. 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 Ave Maria, Aos cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, O nosso que estáis nos céus, Ave Maria, Aos cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, O nosso que estáis nos céus, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Aos cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, O nosso que estáis nos céus, Amém. Ave Maria, Aos cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, ó cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, ó cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, ó cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, ó cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, ó cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, ó cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, ó cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, ó cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, ó cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, ó cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, ó cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, ó cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Jesus é toda ela algo de espantoso. Mesmo esquecermos os milagres, o espanto permanece em cada ato comum, transformando-o em amor pelo homem e pela sua força transformadora, que toca a todos. Sobretudo, toca os discípulos, como o de Tomé, que ontem escutámos no Evangelho que diz, meu Senhor e meu Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha em nós o vosso pé, seja preta a vossa vontade, e se não tente a cor no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua voz, a Deus do céu, e a Deus do céu, e a Deus do céu, e a Deus do céu. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Lovai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisarem. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é com vós mão. Bendita sois vós entre as mulheres. No quinto mistério, contemplamos o encontro de Jesus no templo entre os doutores. Porque me procuráveis, não sabias que devia estar em casa do meu Pai? Mas eles não compreenderam as palavras que Jesus lhes disse. Percebemos facilmente que o mal é tudo aquilo que não é o ato de amor. Percebe-se também que a vida de Cristo, toda ela é uma vida pascal, segundo o ato de amor, maior ato da entrega pela humanidade, que é continuado no bem dos cristãos. Percebemos também que é no ato de amor que foi a entrega de Jesus na cruz, o ato mais perfeito que um homem pode alcançar. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Amém. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nos pedimos a quem nos tem a ferir. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Ave Maria, ó cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos por Deus. Perdoai-nos a nossa morte, amém. Ave Maria, ó cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos por Deus. Perdoai-nos a nossa morte, amém. Ave Maria, ó cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos por Deus. Perdoai-nos a nossa morte, amém. Ave Maria, ó cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos por Deus. Perdoai-nos a nossa morte, amém. Ave Maria, ó cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos por Deus. Perdoai-nos a nossa morte, amém. Ave Maria, ó cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos por Deus. Perdoai-nos a nossa morte, amém. Ave Maria, ó cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos por Deus. Perdoai-nos a nossa morte, amém. Ave Maria, ó cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos por Deus. Perdoai-nos a nossa morte, amém. Ave Maria, ó cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos por Deus. Perdoai-nos a nossa morte, amém. Ave Maria, ó cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos por Deus, agora em glória da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Glória a nós por Deus. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glória a nós por Deus. Samos estas três últimas Ave Marias pelas intenções do Papa Francisco, por todas as intenções confiadas a este santuário, por todos aqueles pedidos que cada um de nós hoje aqui traz e também por todas as vítimas desta pandemia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos por Deus, agora em glória da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos por Deus, agora em glória da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos por nós, agora em glória da nossa morte. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida de chura e esperança a nossa salva. A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste val de lágrimas. Ei, após, advogado a nós esses vossos olhos misericordiosos, a nós volvei. E depois destes termos mostrai, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rugai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente, a quem podemos chamar nosso Pai, fazei crescer em espírito filial os nossos corações, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoa-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom regresso a casa e continuação de um santo tempo de Páscoa. Bendigamos ao Senhor. Amém. 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 Abençoa-vos Deus Todo-Poderoso, Abençoa-vos Deus Todo-Poderoso, Amém. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.